Mas tá morando com quem, seu bisneto? Ele tá morando com a mãe. Como é o nome dele? Como é? Como é que eu disse? Eu sabia o nome dele. Eu tirei uma foto dele com o vovô. Eu não sei o nome dele. Eu também não sei direito. Chama o nego. É, chama ele o nego. Tem um baita homem, já tá com quase 12 anos. E o mulher vai fazer uma comidinha então. Vamos matar um pinto? Não, que culpa tem o pinto. Coitado do bichinho, deixa ele. É. A comer que eu deixei aí, eu não comi todas as carnes. Mas que vai. Não, fazemos de noite então. Amanhã. Estamos de amanhã, seu aniversário diz que? É amanhã. Quantos anos? 79. Não senhora, não precisa nada. Não se preocupe. Eu já almocei, já ia de Raul. E como é que tu disse que estou com uma forma louca? Como que não vai comer? Não, capaz. Vamos comer naranja, câmera. É. Aí estão as frutas, ó. Tem uma mandaína que é tudo verde, de doce. Pois é. Olha aqui, ó. Isso aqui é 2 de maio. Misiones Argentinos. O tio Adão aqui veio em 1970. Cruzei um anado. Lá na Barra do Juiz, ó. Com o vovô velho, o Niceto Silveira. Coloquem aí no YouTube, aí que vocês vão saber quem é o Niceto Silveira. É. A gente cruzou daí, eram doze pessoas, quatro boi e uns oito cachorros. É. É um anado na Barra do Juiz. Pouco que era, né? Lá onde o rio Juiz desembarca no Uruguai. É. E depois transam águas e irmanadas até Buenos Aires. Que cachorro. Então, hoje, ó. É. Oito de junho de 2019. Amanhã é o aniversário do tio Adão aqui, ó. É. O tio Adão é irmão do meu pai, Leonardo Luiz da Silveira. É. Quarenta e um. Setenta e oito anos, né, tio Adão? É. Muito bem, ó. É. Doze de maio, Argentina. Olha ali, ó. Quem mora aqui não é o lado do seu Adão.